Chegamos no local da pesca, mas antes de descer o caiaque eu vou bater uma isquinha ali para a gente ver como está o clima do rio. Opa, o cara, está maluco. Eita, ele veio seguindo, meu Deus do céu. Meu Deus, o peixe pegou. Meu Deus, o peixe pegou e está preso ali na árvore. Meu Deus do céu, agora eu entrei em uma. Acho que escapou, não é possível. Escapou. Escapou. Escapou, não. Ele está ali. Ele está ali, meu. Ele está ali. 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 Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma. Vamos forçar o bicho. o bicho. Meu, ali enroscou. Ele está aqui. Ele está aqui. Meu remo está ficando. Meu remo está ficando. Nossa, enroscou um monte de árvore, cara. Enroscou um monte de árvore. Enroscou um monte de árvore. Você vai me derrubar. Nossa, que doideira, bicho Vocês viram isso? Vocês viram isso? Que doideira Enroscou em tudo E você pegou, maluco Enroscou em tudo E você charutou a biruta Que que é isso? Não, não, não vai escapar, não Não vai escapar Puta merda, meu celular caiu Não vai escapar, não vai escapar Oh, bicho lindo Bicho lindo, bicho lindo Vocês estão preferindo a birutinha, né? Deixa eu tirar aqui de vocês Não chacoalha, não chacoalha que está fácil Não chacoalha Oba Ufa, que peixe lindo Que peixe lindo, que peixe lindo Ó Muito lindo O que você fez, cara? A skin roscada, bicho A skin roscada, você Olha que bicho lindo Estão pulando ali, ó Estão pulando Que lindeza de peixe Obrigado, senhor Muito lindo, muito lindo Vai pra vida, vai Vai pra vida, vai pra vida Vai Tchau, obrigado Veio Veio Veio, malandrinho Veio Vem, você não vai escapar, não Não vai escapar Não vai escapar Vamos ver quem é esse cara Vamos ver quem é esse cara Eita, meu Deus do céu É lindo Lindo, 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 lindo Que que é isso? Que que é isso? É você que eu estava esperando É você que eu estava esperando Não acredito Não acredito Olha o peso desse bicho Vem pra cá 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 Lindo demais Lindo demais Lindo demais Lindo demais Lindo demais Lindo demais querendo entrar no meio do galho meu venha, venha meu Deus meu Deus eu falei que essa isquinha ia salvar a pescaria venha comigo que eu vou te medir meu Deus meu Deus que isso que isso que isso vem aqui vem aqui vem aqui gradão ufa ufa, ufa, ufa deixa eu pegar você no alicate que coisa mais linda que coisa mais linda que coisa mais linda, vamos soltar aqui a esquinha dele nossa, você charutou, hein, cara saiu fácil, saiu fácil olha a Lapa de Tucunaré, meu Deus do céu, que lindo, que lindo, que lindo vamos medir esse bicho vamos ver quanto que tem um bicho desse aqui tá bem fresquinho, beleza, não tá sol boca fechada, boca fechada boca fechada, a hora a gente vê aqui rabo certinho quarenta e cinco e meio quase quarenta e seis lindeza de peixe, lindeza, lindeza vai pra vida, cara vai pra vida vai pra vida, Bitello quem veio nos visitar no meio da pescaria que coisa mais linda coisa mais linda coisa mais linda vou, vou, vou vou, vou, vou não quer ir embora não vou, 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 vou ai ai ai, era na toca, ali é a toca, ali é a toca, rapaz, ali é a toca, que arremesso foi esse obrigado, obrigado, obrigado meu pai, que arremesso, ah não acredito, você foi embora, eu não acredito, eu queria te mostrar, digno de ser mostrado, eu não acredito que você foi embora, cara achamos mais uma skin, olha que doideira e essa é bonita, hein meu, olha da Marim Ina 90 e o pessoal não usa não usa líder não pegou 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 oh ah não, no pau não, não vai no pau não, cara aí é jogo sujo, aí é jogo sujo não, não, ele tá no pau, dá pra sentir, olha que malandro, você tem que sair, saiu, 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 jogo limpo, jogo limpo, jogo limpo, que eu só quero te mostrar pra galera jogo limpo jogo limpo, jogo limpo, jogo limpo, jogo limpo, jogo limpo, jogo limpo, que isso, que isso, que isso, que isso jogo limpo ufa ufa vem aqui, garoto vem aqui, cara que lindo, que lindo, que lindo vem aqui, vem aqui vem aqui que eu vou te soltar, não quero nada com você, não vem aqui que eu vou te soltar vem aqui, vem aqui ah, moleque ah, moleque ufa ufa que coisa, opa sem se bater, sem se bater que coisa mais linda do mundo ufa ufa obrigado, obrigado nossa, que coisa mais linda você não vai medir não, vai pra vida, tá bom vai pra vida, cara vai pra vida, irmão muito da hora, muito show e vamos atrás de mais, vamos atrás de mais que a isquinha tá salvando a pescaria vou mostrar pra vocês qual isca é aqui, ó essa aqui é a birutinha essa birutinha tá dando trabalho pra eles, hein entrou alguma coisinha aqui, ó não é grande, mas tá tá briguendo eita, tá briguendo ai, 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 ai ai, ai, ai ligando pro meu pai aqui, ó na chamada de vídeo pra ele dar uma olhada no peixinho vai cadê o Gui tá aí não? o Gui tá aí não? tá vou mostrar um peixinho pra vocês aí, ó ó tá na mão e aí, bichão solta não, pô, eu vou buscá-lo vai pra vida é isso aí, depois eu ligo aí falou tchau, pai, tchau, fica com Deus tchau, beijo beijo